olá o vídeo de hoje vou mostrar pra vocês como que eu fico no hotel cinco estrelas sem pagar nada beleza vou dar uma dica pra vocês mas antes que eu me esqueça já se inscreve no canal em baixo e curta o vídeo beleza um abraço tamo junto agora é hora para a piscina é o 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 E toda vez que ela também ganha os pontos, depois eu converto os pontos da ira para a minha conta da FinRé Plus. Então aí são bastante pontos. Outra coisa que eu faço também é usar o cartão de crédito. O meu cartão de crédito tem parceria com a FinRé também, o meu banco. E toda vez que eu gasto um euro, eu ganho um ponto da FinRé Plus também. Cartão de crédito praticamente para tudo. Então depois de um tempo fazendo isso, você vai ter o suficiente pontos para trocar aí por um hotel assim, um vote por um hotel desses 5 estrelas. Para você que está vendo o vídeo aí aqui na FinRé, vale a pena fazer parte da FinRé Plus. Para você que está vendo o vídeo aí no Brasil, tem aí companhias aéreas assim que tem o mesmo plano como esse. O que eu posso citar agora é a Latam, o plano da MultiPlus Fidelidade. Espero que você tenha gostado da dica. E agora vamos dar uma checada aqui no hotel, beleza? Tamo junto! Tchau! Tchau! E aí pessoal, bom dia! Também agora tomar um café da manhã. Begando aqui no calor, beijando aqui no calor. E aí Tchau, tchau 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 Tchau